Salve rapaziada, iniciando mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pra nós, tamo junto, já se inscreve no canal, deixa o like pra vocês, é nóis. E aí Pedrinho, que que você tá fazendo aí meu fi? Eu pedi que eu segui a grã de arco mano, o que 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 tá acontecendo aí? É o que, é o que? Se eu tivesse me arrumado um pedaço de arco, eu já tinha erguido, já tinha cortado esse fio. Vixe, o que você faz meu fi? Uai, fazer o que? Cortar uma pipa presta né mano? Tá no mal já, ficou no cara lá. Pera aí Pedrinho, pera aí. A do Pedrinho, tá ali na condição ali Pedrinho? Tá mano. Já deu foi sete já parceiro? Rasgou o bico. Ih, rasgou o bico. Vai ter que que ir outro agora aí. Não tinha ali mano, comprou dois de... Ou vai tentar erguer assim novamente? É assim que é. Aí sim hein Pedrinho. Que jeito hein, tá querendo chover aí parceiro. Tá mesmo hein, tá chover. Mas é desse jeito aí. E aí uai, vai erguer não parceiro? Ih, chove. O cara que arrancou o trem de novo meu parceiro. Olha lá. Desce e pega aqui de novo Pedrinho. Desce e pega de novo. Vai não se encerrar, velho. Desce e pega de novo Pedrinho. Senão vai estragar a pia parceiro. Não Pedrinho, vai... Tadinho Pedrinho. Rasgou já, olha lá. Rasgou mesmo. Tá com pedaço de pau né mano? Tá com pedaço de pau. Não. Não, não quebrar a bichinha não, tadinho. Tem que ter pico dela, deixa aqui pra cama. Vamos lá. Eu só comendo ambacatinho ali meu parceiro. E aí? Pipa que presta é assim, no alto. Não tem que arranchar não. Meu Deus Pedrinho. Pedrinho é que só solta a pipa lá pra mostrar pra aí como que é o sistema. Vamos lá. Onde é que tá o cara lá ainda lá? Eita. Desce aí e pega ela lá Pedrinho. Desce aí e pega ela. Vai ganhar outra agora Pedrinho? Mas também não tem vento pai. O vento também tá fraquinho demais de pegar aqui a lá. Isso aqui é a top. Que vai... Cara, a porra é essa aqui? Olha lá uns cagantes com a pipa lá. Meu Deus. Isso aí, mano, aí, Neide. Oi, peste tubarão. Fiz, já viu o tamanho do nariz dele? E aí, Neide. Vai fazer isso aí. É bem só mesmo, pássaro. Você vai tirar lá pra você, ó. E aí, Pedrinho? Você vê, Pedrinho? Vou tirar desse aqui aí. E a suipinha aí? Essa aqui é a visão. Ah, é? Ó, tia Rabel, olha aí. Coloca assim pra botar no alto. Arranchado, né, Tinho? Filma lá. Estou enganchado, ó. Filma lá, agarrachou. Filma lá, agarrachou, filmado, ó. Pedrigal vai ganhar a tenebrosa aqui agora, ó. Agora ele disse que agora vai ser problema. Tem que me dar rápido ali, não vai rodar. Agora ele falou que vai ser problema agora, parceiro. Não é não, Pedrinho? Fala ali. Venenoso. Venenoso, parceiro. Se cair na linha é o quê? Finado? Se cair na linha é peixe, parceiro. Que? Pegou o suru, Pedrinho. Olha lá, Pedrinho, ó. O que que cê acha suru, Pedrinho? Acho uma benção. Uma benção? Oxi, mãe. Puxa a miórdia. Pegue a chave, pegue a bananeira, man. Pegue a chave, pegue a bananeira, parça. Pegue ele, irmão. Que? Deixa aí, deixa aí, deixa aí. O que que cê fala, Pedrinho? Que porra é essa, Pedrinho? Vai, é, que doente. Grava ali, tem um suru ali no alto, que ele chama pra guerrear, por isso tá... Suru e o papagai, doido. Eu vou eguer, vou cortar ele, hein, parceiro. Suru e o papagai, doido. Vou eguer. É suru. Vou eguer, vou rasgar, que é treino no meio. Olha lá, os caras lá. Que jeito amarra a rabiola direito. Pô, dá uma olhada na mão do tricó, rabiola. Acabou se impedindo. Olha lá, agora eu acho que vai, hein. Agora eu acho que vai. Agora eu acho que esse trem vai, hein, parceiro. Olha lá, a pipinha dele ficou até top, rapaziada, ó. Ficou show de bola, ó. Agora vai, Pedrinho! Aí sim, hein. Olha lá, ó. Só alegria, só alegria, só alegria. Ela ficou pesada, viu, parceiro? Vai na chave. Vai na chave. Vai na chave. Vai na chave, mano. Vai na chave. Caralho, véi. Ô, eu nunca vi um cara tá usando igualzinho as Pedrinho, meu parceiro. Vai encaixar de novo lá, cara. Não, mete linha, puxa não. Mete linha, mete linha. Ô, eu nunca vi um cara usando igualzinho as Pedrinho, meu parceiro. Vai sair, não. Vai puxar, vai puxar. Vista lá pro ar, lá. Vista lá pro ar. O que que cê fala sobre esse cara aí, parceiro? Ô, isso tudo, eu vou nem falar que cê já sabe, já, né? O cara aqui, a gente ficou um pedaço de rabiola. Que cê vê, a pipa ficou com a rabiola maior do mundo. Pesando, tudo. Se eu tivesse me dado um pedacinho daquela ponta ali, ó, eu não tinha sofrido. Aí, quando é cê agora, hein? Já tinha erguida, já tinha cortado as pipas ali. Ó o terequinho erguendo ali, Thiago, ó. Vamos botar no alto, leva lá, ué. Vamos botar no alto, vamos botar no alto. Vamos botar no alto, é, bora, bora. Cê tá com menos linha, hein? Tá ali de baixo aí, Thiago. Thiago é doido, velho. Tá. Não, agora cê tá com mais, tá com mais. Vixe! Vixe! Ele cortou pra cê. Ele cortou o cê? Ele cortou, vai cortar o Thiago na mão aí, ó. O Netinho tomou só o relo, pai. Só o relo, pô. Tomou o tapa. Olha a pipinha do Netinho indo embora. Olha o peraquinho desse moleque. Mano, essa linha é uma bosta, cê. Essa linha é uma bosta, cê. Mas, ó. A Indonésia não presta. O Netinho levou o Nair, cê. Lá, grava os caras lá, ó. O Netinho levou o Nair, né? Ah, Gabi, ó. Salve, rapaziada. Mano, tô testando essa linha Indonésia aqui, mano. Não é muito boa. É péssima essa linha. Vou erguer aqui tirar outro relo. Que eu não sei como tirar ré com ela. Não sei se é puxando ou descarregando, certo? Eu puxei e não deu muito certo. Eu não tô mostrando a marca dela. Porque eu não quero desfamar a marca, certo? Mas vamos erguer essa. Bota essa aqui no alto. Uma grandona. E bota a descarregando pra ver se nós vamos cortar. Puxando não corta, certo? Puxando não corta. Cortou não, cortou não, hein? Cortou, cortou, já era. Cortou não, cortou não. O moleque tá puxando. Cortou não, cortou não. Vai ficar em cima do pé de manga. De hoje tá difícil, hein? Vai, olha aqui a linha. Olha aqui. Testando essas linhas velhas, parceiro, ó. Você vê? Uma porcaria, você passa a mão, ó. Sai tudo, mano. É, a linha chilena é caseira. Pra ir em vez da pôr. Aqui, você vê? Não, aqui. Olha lá, lá os moleques. Aqui. Tudo enrolando. Tudo uma bosta, parceiro, ó. Por isso, o povo pergunta pra mim é o seguinte. É o seguinte. É depois que o povo fala o seguinte. É depois que o povo fala o seguinte aqui, ó. Por que o netinho do relo solta só com o dente do barão, parceiro? Vou pegar a linha pra testar. Olha o que acontece. O venho virou só a bagaça. E não corta, parceiro. E não corta. Não corta. Não corta. Por isso que é um foda. Não corta. O que foi, véi? Falou? Não, arrebentou. Foi? Quero, vamos cortar essa rabiose. Não, para lá. 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 Bola que é cri. Também representa com a gente. Aí, cores variadas. Tamanhos, diversas varazinhas. Louca.